E aí galera, tudo bem? Estamos aqui na versão do Falcon BMS 4.33 Eu estava procurando uma skin para postar meus vídeos do ano que vem e veja o que eu achei, senhores Essa skin que vocês estão vendo aqui na tela, nesse vídeo maravilhoso, é um F16C, bloco 52+, Essa versão aqui carrega 4, senhores, 4 AGM-88, ah, esse é meu sonho É, senhores, 4 AGM-88, vamos matar muito o Sam no ano que vem Fica com essa imagem linda aí do nosso F16 para o ano que vem, senhores Feliz 2017, valeu, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.